Na música diga a vida, essa de... Essa de a gente toca do Tô Solteira É Samy Mas quer que... Mas tem onde faz? Eu tenho, né? Lô, 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 dê, Você tá com a onde faz? É A CIDADE NO BRASIL 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 E quem me influenciou muito, além do meu pai, era um vizinho chamado Seu Pinininho, que ele era a cagueta da polícia, era uma figura. Seu Pinininho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gravação, caramba! Então, eram músicos de Belém que eram influenciados pela cena... Da Guiana Da Guiana, Caribe. Eles faziam versões, né? E meu pai escutava Beatles, Rolling Stones em casa, várias outras coisas, muita MPB, então eu me criei um pouco nisso. E aos 15 anos eu comecei a... Seu Pinininho morreu e a família dele se mudou e eu senti um vazio sem aquele som. E, instintivamente, eu fui procurando nos Cebos os Vinis que ele ouvia em casa. E, aos poucos, fui colocando som em festas de amigos e fui desenvolvendo trabalho como DJ. Eu sempre gostei muito de usar microfone nas discotecagens. E aí, um dia, o China e uns amigos me viram improvisando e falaram, essa menina tem umas ideias, tem um humor. Vamos levá-la lá no estúdio. Era um estúdio caseiro mesmo, um protuzinho. E a gente começou a fazer as primeiras músicas. Há quanto tempo, assim? Mais ou menos dois anos, dois anos e meio só, que eu comecei a inventar de cantar. Eu digo que eu sou meio que uma MC. Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira, vem! E o suor, quando eu tô comigo, essa louca, louca por você. Você sabe que eu preciso de você aqui comigo, me fazendo feliz. O seu sorriso eu tô solteira, eu tô solteira. O seu beijo me acende. Você sabe que eu preciso de você aqui comigo, preciso a você. Quando a saudade me consome, eu grito o seu nome. Quando a saudade me consome, eu grito o seu nome. Quando a saudade me consome, eu grito o seu nome. Quando a saudade me consome, eu grito o seu nome. Hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu também tô solteira E aí? Hoje eu tô solteira Eu do lado do céu Corpo de ter essa louca Volta por você Você sabe que eu preciso de você Aqui comigo Me fazendo feliz Se o seu sorriso me at migrira O mesmo me acende Você sabe que eu preciso E eu vou ficar comigo Preciso amar você Quando a saudade me consome ao grito seu não Quando a saudade me consome ao grito seu não Quando a saudade me consome, eu grito seu nome Quando a saudade me consome, eu grito seu nome Quando a saudade me consome, eu grito seu nome Quando a saudade me consome, eu grito seu nome Quando a saudade me consome, eu grito Catarina E eu grito Gabi Minha deusa do ébano Do açaí Olinda e Belém do Pará Esquentando a temperatura Pra te encantar Vamos ver, tomara que não me comprometa Qual foi o último som que te impressionou? E o que há de mais novo na música brasileira? Caramba O último som que me impressionou Eu tô meio viciada no Cidadão Estigado Que é uma banda que eu já acompanho há muito tempo A música brasileira é uma Uma parada que tá vindo forte assim Com algo novo, maturado Porra, e o que mais que eu curti? Tem uma banda também de música eletrônica Os meninos que usam as guitarras oitavadas O Ratatá Eu gosto muito também Eu tenho ouvido umas coisas novas de guitarrada lá Tem um disco novo aí do Lapo Cunha Que tá bem bacana também Já ouvi falar no Lapo Cunha Lapo Cunha tem um trabalho de meio surf music Que guitarrada progressiva que é bem legal Deixa eu pegar uma pra tu O que você acha de mim? Ah É pra responder mesmo? Cara, assim A gente se conheceu lá no Circuito Officeira No show que a gente fez Aí eu chego lá e tem uma mulher com um negócio de um jogo de luz Assim, tudo colorido Eu já adoro coisa colorida, né? Aí já vi ela fazendo aquele cenário Eu falei Cara, o que essa maluca tá fazendo aí? O teu som é muito inteligente Porque além de você ter uma voz legal Você tem uma proposta nova Que é o seu posicionamento E você faz umas coisas que você brinca Você tira sarro Então eu acho que precisa disso também na música Você é ousada E você gosta de pegar uns chicletinhos E colocar nas tuas coisas Posso falar também sobre você? Pode Além do carisma Da beleza E do som Você canta pra caramba, né? Fiquei impressionada Você falar Já canta há 15 anos Então A gente meio que já Acho que já engatilhou algumas outras coisas Outros projetos aí A galera pode esperar que a gente vai fazer umas Umas coisinhas aí Já vai participar do meu disco novo A gente é gente, né, nega? De carne e osso e coração Mãe de família A mulher é batalhadora Batalhadora Cama, mesa e banho E que gosta da night